Música Em algumas cidades o inverno chegou pra valer, aqui hoje pela manhã foi frio, hein? Inverno chegou e as temperaturas estão lá embaixo. E este é o inverno mais rigoroso aqui do estado dos últimos 15 anos. E nossa equipe, é claro, foi acompanhar como é que estão passando os moradores que não tem casa, enfim, quem vive nessa situação. Como diz a Lia, lembra da Maria Imaculada? Na draga! Mostra aí, Neto! Rua 13 de Julho, estamos ao lado da Santa Casa de Campo Grande. Aqui na calçada, Zé, a gente pode perceber que tem gente morando no meio da rua. Já é um ponto até conhecido pela população de Campo Grande. O Kleber está aqui, acabou de ganhar uma sopa. E a gente vai conversar um pouquinho com ele. Kleber, como é passar as noites, principalmente no frio, no meio da rua? Muitas pessoas ajudam a gente também, Pio. A gente, muitas pessoas da sociedade, distribuiu um cobertor pra gente. Assim que chegamos, um grupo de estudantes parou o carro junto com a gente. Eles vieram trazer sopa, quentinha, para os moradores de rua. Gestos simples que confortam e esquentam um pouco mais a noite dos andarilhos. Como a gente vê que tem bastante gente na rua mesmo, então a gente quis ajudar com pouco. Pouco que a gente fez, muito pouco. A gente gastou muito pouco pra fazer essa sopa e poder estar trazendo um pouquinho de comida pra eles. Um pouco de conforto no meio desse frio. É, no meio desse frio, que tá bem incomodando mesmo. O Washington é de Aquidauana. Está nas ruas há dois anos e oito meses. Vive de esmolas, cuidando carros na região central da cidade. E, claro, vive também da doação das pessoas. Cobertores que são divididos até com os cachorrinhos. Olha só que legal. Além da comida que vocês já tinham conseguido, direto vem gente aqui ajudar, como a gente acabou de acompanhar. Vem dar cobertor, vem dar alimento. Durante a manhã, às vezes, nós estamos aí com fome, alguma coisa, passa um carro aí, chega e dá uma alimentação pra eles. Fabiana vive aí, nessa barraca. Na rua há seis anos, conta que o frio é sempre complicado. Ainda mais esse ano, que o inverno veio com força. Só Deus pode explicar pra você, porque eu não tenho como explicar. Esse é o inverno mais rigoroso dos últimos 15 anos em Mato Grosso do Sul. Mas eles sempre recebem ajuda. Ainda bem, 11h15 da noite, a temperatura vai baixando mais ainda. Estamos perto do Mercadão Municipal. E na calçada, do lado de cá, está o seu Wellington, deitadinho aqui. O seu Wellington, o senhor tem quantos anos? Eu, se eu me permitir, vou completar 54. 54 anos, e há quanto tempo na rua? Hã? Quanto tempo o senhor mora na rua? É, tem mais ou menos seis anos. Depois que eu agreguei a minha esposa, tem seis anos que eu estou na rua. E aqui onde o senhor está, nesse momento aí, está quentinho, está tranquilo? Não vai passar frio essa noite? Vamos ver. Dá pra ir tranquilo até amanhã, seu dia? Tranquilo. Olha, a grande verdade é que a gente mostra, mas sempre move a gente de compaixão, porque quem está em dificuldade, faz a gente lembrar de muitas coisas. E lembrar de pessoas também que têm atitudes boas, como esses acadêmicos, enfim. Ninguém tem tão pouco que não pode dar alguma coisa, né? E quem tem muito, muitas vezes não dá. Lembro aqui de um amigo meu, que está em Campo Grande agora, que é o Misael, né? Que oferece, sempre ofereceu sopão em Ladara, em Curumbá. São gestos, assim, bacana.